Tem que fazer jus a atuação de vossa excelência nessa casa, nessa comissão especial, um grande colega, um grande deputado e um grande atleta, um exemplo para todos nós, na política também. Então eu vou iniciar a preparação dos atletas para os Jogos Olímpicos Tóquio 2020, Confederações de Atletismo e Desporto Aquático. Mas eu gostaria, Luiz, de saudar e parabenizar a delegação brasileira do Parapan de Lima, que ficou na primeira colocação geral no quadro de medalhas, batendo o recorde. Nós estamos buscando errar o mínimo possível, então ouvindo todas as decisões, hoje elas são plurais, elas são coletivas e isso leva a um avanço. Mas posso assegurar que esse aperfeiçoamento no estatuto se deu através do debate. Quem sabe com ações como essa aqui, Luiz, que você está promovendo, a gente consiga aumentar, que as pessoas entendam que elas precisam participar desse processo todo aí. Não simplesmente deixar rolar, porque nada é tão ruim que não dê para piorar. E as condições do Maria Lenk estão positivas, Tami? A do Maria Lenk, com certeza. Sempre tem uma estrutura muito boa, top de linha. Ótimo. É uma piscina que foi os Jogos Olímpicos. Muita coisa não depende só do atleta. Então, o que depender do atleta, vocês podem ter certeza que a dedicação nunca faltou e nem vai faltar. Talvez um pouco de profissionalismo para os atletas de polo, eu acredito que sim. E eu sou prova viva disso, de que como o clube não é totalmente profissional, o atleta também não é totalmente profissional. E isso tem que mudar o mais rápido possível. A gente vê a dificuldade da CBDA em gerir cinco esportes, ainda mais nessa dificuldade financeira que se encontra. A natação está indo muito bem, apesar de todos os problemas. Mas as confederações, as entidades, sim, estão dependendo desse recurso. Mas que isso não está afetando em nada os atletas. Então, é interessante para a gente refletir de que a confederação está sem recurso, mas os atletas estão indo muito bem. Até onde esse recurso está chegando efetivamente no atleta, caso a confederação tivesse tendo acesso a esses recursos. Então, fica para a nossa reflexão. O que o COBE vem tendo, não é de hoje, mas já há algum tempo vem tendo, que enquanto as confederações têm algum tipo de problema, ela executa o dinheiro, de certa forma ela acaba funcionando como uma agência de turismo. Ela executa o planejamento da confederação. Eu acho que enquanto também estivermos tendo atitudes como essa do próprio Comitê Olímpico, eu acho que a gente nunca vai conseguir melhorar, de fato, o sistema esportivo brasileiro. Porque a gente sempre se fala que o atleta não pode ser prejudicado. Mas, por outro lado, se o atleta não é prejudicado, o sistema também não melhora. E o atleta não cobra a melhoria do sistema. Consulto os presentes sobre o aproveitamento do painel para reunião de audiência pública. Se não havendo o que o senhor põe, declaro que será aproveitado o painel atual na próxima reunião. Nada mais havendo tratar, gostaria de convocar agora a audiência deliberativa. Está encerrada esta audiência pública. Muito obrigado, pessoal. Obrigado.